Não flipem isso, por favor! Caramba! Cara, tipo... Você toma uma bicuda dessas na cara, velho! Você não tinha condição de não estar lutando de novo, velho! Olha isso, mano! É o Rei Hachi, cara! É o Rei Hachi, é verdade, esqueci! Ele aguenta, ele aguenta! Tem até o modo história, tem uma parada bem engraçada... Que... o Akuma, né? Não sei se... Eu não vou dar... Posso dar spoiler? Mas todo mundo já jogou o modo história, né, cara? O Tekken 7 já tem dois anos, né? É, tem mil anos já o jogo. É, nada spoiler, né? É, nada spoiler, né? Eu já sei o God of War inteiro só até abrir o Facebook, cara. Ó, God of War... É, como que é? Tem uma agressão no grupo do Dark Souls, cara. O God of War, aquele seriado lá que todo mundo... Tá tudo seriado, tá verdade? Cade de papel? Não! Caramba, olha o combo, velho! Rei Hachi! O Norte Lane ali conseguiu confirmar o combo... Tá invertido os nomes, tá invertido os nomes... Isso, isso... Rei Hachi aí! Perde de novo, tá Agma Wolf contra Agma Wolf, ele tá jogando nos dois controles ao mesmo tempo... Ele é o Desk, Desk Brasileiro... Comil! Exatamente! Olha só esse Jump Kick aí! Metralhadora de Kicks, né, cara? Caramba, velho! Olha esse Taekendou, segurou o Heihat ali... Mostrando o Taekendou que sabe aí... Caramba, fez o Launcher! Para mais de bater, velho! Meu Deus! Mas subiu ali... Olha só! Boa! Pecha 1x0! Jump direto ali, 3x0 sólido... Agma Wolf mostrando para que veio... Vai voltar para a seleção de personagens ali, para respirar ali, o que sabe ali... Que foi um negócio ali... Bizonho! Vamos lá, preparar para a próxima batalha, vamos lá! Até isso é melhor do que o do Streetcar! Do Streetcar... Another fuck is coming away! Esse imbecil! Vamos lá! Não sei se vocês sabem, mas a Capcom e a Nanka são amiguinhas! A Nanka vai dando suporte para o Street 5! Tá bom! Imagina se não tivesse! Vamos lá! 1x0 Agma Wolf! Northlane vai ter que vencer duas seguidas! Enquanto isso o Vulcão lá pegando fogo, o Heihat está lá! Heihat está com sangue nos olhos! Está lá cozinhando! Já bota o Hawang aí! 60% de life é menos! Já está ali no Rage! Caramba! Vai fechar o round agora, hein! Tem tudo para fechar o round no Northlane! Ela tentou pescar ali! O Northlane agora está só no seio! Cara, o Heihat tem um bagulho que ele corre para trás que é muito engraçado! Nossa, deu! Super! Nossa, mãe! A orangue aí está chutando tudo! Boa! Tomou ali um golpe do osso da Una ali do Heihat! É o famoso... Olha ali só! Fez o upper! Vai dar um fake ali tomou um tempo! Caramba! Olha esse combo, velho! Famosa porrada com o Cutelo! Cutelo! Cutelo é a mãe da Chichi! O pai da Chichi! É verdade! Vai Cutelo! Boa! Boa movimentação ali! Vai fechar o round! Fecha! Nossa, mãe! Boa Northlane ali! Download completed! Nossa, mãe! Caiu até... Meu Deus do céu! Ele vai coletar os granitos agora ali para vender! Estão pisando na lava! Não queima o pé! Chinelinho ali, Havaiana de pau ali! Aguenta tudo! Isso é louco! Engraçado que tem lava no campo e não da lag! Exatamente! Impressionante! Vamos lá! O Heihat aí tá putaço! Olha lá! Vai devolver os 3x0 aí! E os cara pisando em cima da lava, velho! E o sapato não pega fogo! Hauranga ali vai entrar com um rei de arte aí! Nossa senhora! Nossa! Entrou ali! Será que vem Comeback? É agora que vem o Comeback? Ele trocou a distância e ficou doido! Nossa! Fez o counter! E será? Pode fechar? Boa! Nossa! Nossa! Ele é um milho ainda ali! Deu! 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 1x1! 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 1x1 fora o baile! O Sugar Ray aí hateando o narrador, pra variar! Puxou o Randum ali, vê o mesmo stage! Eles estão com calor, mas não adianta! Olha o clima de amizade aqui na TRT Arcade! Olha só! Todos sorrindo, todos felizes! Um clima muito bom! Olha o Sargento ali, ó! Menino da Luz! Olha lá! Olha só! Olha esse charro de luz! Olha só! Olha esse charro de luz! Que hihache putaço aí! Haurang! Vai entrar de novo agora! 1x1 aí, ó! Esse set! Vai assistir da stream! Norte Lenin vem com... Acordou na partida, mas Haurang tá muito sólido! Tô tomando um... Haurang é praticante de... Haurang é praticante de... Taekendo filme, hein! Vamos lá! Olha lá os soquinhos do Heihache aí! Meu Deus! Eu nem vi o que aconteceu! Fui lá o chat ali... O Heihache tinha destroçado o Haurang! Isso aí, Night Zero! O Zeko é... Só amor! Nossa Senhora! O Norte Lenin tá... Tá destruidor agora, hein! Conseguiu pegar o counter ali, deu crumple, fez o launcher de Haurang! Nossa! Pregou ele no chão, velho! Eu não entendo! Tem barra, tem o que? Que que é? É! Como é que dá o super? Como é que dá o... Quando você tá com a energia vermelha, piscando... Aí você pode escolher entre dar o... 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 Lembrando que quem vencer aí avança! Boa, Neves! O Neves tá sendo o nosso correspondente! Muito obrigado, Neves! O Neves é o cara mesmo! Exatamente! O Neves é da onde, Neves? Fala pra gente aí! Não sei se você tenha vergonha e você queira falar por sussurro! Caramba! Entrou o Rei de Arte ali na barriga! Nossa! Vai subir a metade, velho! Eu acho que agora... Eu acho que agora... Eu acho que agora vem o... O Vem Atrás! O RJ! Tem um parceiro! Ih, Neves! Do RJ não! Do Meier? Sou do Meier, cara! Fala, banda! É isso aí, meu amigo! É isso aí, pô! Lá da 24 de Maio lá, cheia de arrastão, pô! Fugiu de muito arrastão na 24 de Maio! E agora você faz o quê? Ih, agora... Agora eu paro até no sinal aqui! Pô, Niterói! Pô, morreu antes ontem! Nenhum outro Júbia que foi entrar na favela aí! Sério? Sério! O cara entrou de vidro fechado e não ligou o alerta, mano! Crivaram de bala! Lá do bom da poça! Ih, o Rei Hatch vai fechar! Vai fechar! Boa! Lindo combo! Humilha ali o Rei Hatch ali! Joga ali o Haurang pra V da stream agora! Tchau!